Fala, galera! Leonardo Coelho aqui para responder uma dúvida muito, muito recorrente. O que é cronograma de estudo? O que é ciclo? Qual é o melhor? O que eu devo fazer? E aí, por aí vai. Vamos falar sobre isso? Mais um vídeo das 101 perguntas e respostas do concurso para te orientar a estudar certo, não falhar e passar o quanto antes. Vamos lá! Cronograma é super importante, só que não é mil maravilhas, mas não é a melhor coisa do mundo para você estudar. Por isso que se estuda hoje por ciclo de estudo. Mas um cronograma, ele basicamente é o quê? Abre aí a sua agenda, ele vai mostrar para você em quais horas você faz o quê da sua vida. É importante, inclusive lá no Estudo Certo a gente tem uma aula sobre gestão do tempo, falam muito sobre esse tema, porque é importante que você tenha minimamente ali uma organização da sua vida para ter o seu tempo de estudo adequado, com qualidade, melhor das hipóteses aí, algumas horas no dia, tá? E, bem ou mal, você vai sim montar um cronograma para se organizar, para se organizar, para saber quais horas do dia você vai estudar o quê. Tá bom? Então, isso aí é válido, um cronograma, para você saber ali em quais horas do dia você vai estudar o quê. Não é a melhor forma de se organizar para acompanhar seu estudo. E eu vou explicar por quê. Por quê? Vamos lá. Num cronograma, você tem lá, segunda-feira, digamos isso, 8h às 10h da manhã, direito constitucional, 10h ao meio-dia, direito administrativo. Se você deixa de estudar uma matéria, um cronograma, vai atrapalhar a sua evolução naquela matéria. Por quê? Você, naquela horária ali de 8h às 10h da segunda-feira, você tinha que estudar direito constitucional. Você não estudou, deu 10 horas, você já vai passar para o direito administrativo. A ideia de um cronograma é essa, né? Você vai seguir a hora certinha ali, né? Do que você precisa fazer. O que vai acontecer, e acontece às vezes na prática, é que aquela matéria ruim, você dá uma procrastinada, dá uma enrolada, Ih, só estudei minha hora, putz, não consegui estudar hoje. Ou ainda, você colocou aquele horário do almoço ali, aqueles 45 minutos de intervalo entre uma atividade e outra para estudar uma matéria, e, pô, na maioria das vezes você não consegue, enrola, o ônibus atrasa e tudo mais. Então, numa ideia de cronograma, como eu tenho um horário fixo, às vezes pode atrapalhar a sua evolução numa determinada matéria. No final das contas, é importante que você organize o seu cronograma, a sua agenda semanal. Não adianta, numa época em que a gente estuda para concurso, não dá para querer fazer tudo na vida. 24 horas é a regra do dia para todo mundo, desde o cara mais rico do mundo, desde a pessoa mais simples que existe. Não tem, não tem outra regra. Então, 24 horas, todo mundo vai tentar se organizar, fazer tudo o que precisa fazer nesse período. Então, tudo parte de você organizar a sua vida. Saber dizer não para o que tem que saber dizer não. Então, se seu foco é passar mesmo, cara, você vai ter que fazer escolhas, alguma coisa você vai ter que tirar ali do seu dia, da sua semana para você poder fazer. Não tem tempo? Então, sua escolha é não passar, provavelmente. Se a gente estudar, você não vai passar. Se você não tem tempo, você não vai passar. Alguma coisa tem que acontecer aí nesse meio para você ter tempo para se preparar para passar. Bom, então você não vê o objetivo, gente. Não estou aqui para gerar expectativas irreais. Se você não tiver tempo, não vai passar. Não tem como. Não adianta estudar pouquinho de nada e achar, pô, não, peraí, vou estudar duas horas na semana e uma hora eu chego lá. Cara, na maioria das vezes vai ser inócuo. Tem alguns concursos que sim, você vai estudar em um período curtinho e vai, ou estuda pouquinho e consegue, mas dependendo da dificuldade do seu concurso, você vai precisar de uma dedicação um pouco mais pesada, tá? Vamos lá, para alguns, 15, 20 horas, 25. Para outros, 12, 35, 40 horas, sabe? Depende do nível do concurso e também do tempo que você deseja passar. Se você, ah, beleza, eu quero passar rápido, caramba, provavelmente você vai ter que estudar mais tempo para poder avançar e poder chegar competitivo. Se você, ah, não, beleza, vou devagar, quando der, pô, se demorar 2, 4, 5 anos, vai, beleza, pode ir mais um pouco mais devagar. O desafio para esses casos é você conseguir manter-se, né? Não perder ali o rumo no meio do caminho, mas é outra conversa, tá bom? Então vamos falar de ciclo. Ciclo de estudo. O que você vai fazer? Vou dividir isso aqui em duas etapas, tá? Nessa primeira eu vou te dar a ideia de montar o ciclo. Na segunda eu vou falar sobre quais matérias ali você selecionar. Então a primeira coisa que eu vou falar para você sobre montar seu ciclo é você tem que selecionar as matérias que vão estar no seu ciclo, tá? Idealmente, para facilitar, eu, por exemplo, quando lido com alunos no coach e tudo mais, a gente faz um ciclo semanal para caber na semana, né? Depois de uma semana a gente volta, vai repetindo. É uma questão de organização. Você pode fazer quinzenal, pode fazer a cada 10 dias, pode fazer mensal. Fica meio difícil ali de você se organizar, mas é uma possibilidade, né? Não existe uma regra para isso. Eu trabalho normalmente semanal. A gente tem a semana na nossa cabeça, né? Então facilita a vida. Então, ó, idealmente, aquele seu ciclo, se você cumprir ele bonitinho, ele cabe numa semana. Uma semana direitinho ali, com uma certa folga para você se enrolar, você correr atrás e deixar em um dia as suas metas de estudo. semanais. Então, o que você vai fazer? Você precisa selecionar as suas matérias, as matérias, primeiro ponto. Segundo ponto, identificar a forma como você vai estudar cada matéria no ciclo. Se você vai fazer teoria, se você vai fazer questões, se você vai fazer revisões. Então, você vai identificar para cada matéria como você vai estudá-la. Cada matéria tem o seu momento também, enquanto você estuda. Aqui no Estudo Certo a gente vai falar sobre isso também, tem outros vídeos que falam sobre isso. Fica tranquilo. E aí você vai basicamente estudar na sequência. São quatro matérias? Então vai ser a matéria A, depois a matéria B, depois a matéria C, depois a matéria D. E por aí vai. De volta para A, B, C, D e segue a sequência ao longo da sua semana. Você pode definir a quantidade de horas que você vai decidir dedicar para cada matéria, que tem a ver com a forma de estudar. Se você está estudando uma matéria, está ainda vendo a teoria, é normal botar uma quantidade de horas maior para poder avançar mais. Se você já está só na parte de revisão, uma quantidade de horas menor. Afinal, você só está revisando. Você só tem que manter o conhecimento daquela matéria. A diferença principal de um ciclo para um cronograma é que você não pula a matéria. Então se você começa, beleza, vou estudar duas horas da matéria A, uma hora da matéria B. Ah, não consegui estudar de oito às dez da manhã que eu precisava a matéria A. Você não vai depois pegar a matéria B. Você vai estudar a matéria A. O ciclo é assim. Você vai matéria, 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 uma atrás da outra. E segue dessa forma ao longo do seu estudo. Você não pula nenhuma matéria. Ah, não consegui estudar agora, eu ia estudar de cinco às sete. Pô, eu ia pegar a matéria C. Ah, pô, então agora cheguei em casa só nove horas da noite. Vou estudar uma horinha. Vou estudar matéria D? Não. Estude uma hora da matéria C. Você deixou de estudar antes de cinco às sete. Tá? Essa é a principal diferença porque você continua dizendo que parou. Você não procrastina a matéria. Você não deixa de fazer aquilo que você precisa. Óbvio que se você postergar demais e, sei lá, ficar dois, três, quatro dias, cara, que o ciclo foi para as cucuias, né? Também não dá para ser tão assim. Recomeça, beleza, não tem problema. Mas recomeça o ciclo, reinicia tudão aí para poder se organizar e ter regularidade. Porque também se espaçar demais o estudo das matérias, o teu aprendizado também não vai evoluir tão bem, né? Quais são as principais vantagens? Gente, você não procrastina matérias. Não procrastina porque tem que estudar uma atrás da outra. Você vai alternar as matérias, vai ciclar as matérias conforme a estratégia que você definiu, cara. Definiu o que vai fazer revisão, definiu o que vai fazer, definiu o que vai fazer, tudo a teoria. Pô, você quer aprofundar determinada matéria, você vai botar mais tempo naquela matéria ou mais vezes ali no seu ciclo e por aí vai. Tá? Você vai variar o seu ciclo conforme o seu momento nas matérias. Pode ter um momento que você tem poucas matérias para avançar logo na teoria. Você pode ter um momento que você tem todas as matérias porque é reta final. Você já estudou tudo, vai revisar e pá, pá, pá. Pau na máquina para resultado. Você pode ter momentos de intensidade numa matéria ou outra para puxar o teu resultado. Cara, isso aí vai se amoldando conforme a tua estratégia e o seu momento. Então, vamos falar da seleção das matérias. Tá? Como é que a gente seleciona? Que matérias eu coloco ali no meu ciclo? Como é que eu organizo isso? Pensa o seguinte, o aluno que está iniciante, e se ele está estudando certo, ele vai começar pelas matérias de base. Matéria de base normalmente é português, exatas, constitucional e uma ou duas ou três matérias específicas. Vou dar exemplos. Se você está na área fiscal, contabilidade, tributário e administrativo. Se está na área policial, penal, direito penal, processual penal, uma legislação ali específica. Controle, você vai botar o controle externo, auditoria governamental, contabilidade pública. Então, isso vai variar conforme o concurso que você vai mirar para saber. E a matéria de base normalmente tem o quê? Ela se caracteriza por ser uma matéria que te ajuda a aprender outras, ser uma matéria que tem um peso significativamente significativo na prova, e que caracteriza muito claramente aquela área que você está estudando. Algumas matérias são mais base ali, que, pô, genéricas, português, cara, português te ajuda para tudo. Exatas, se ficar exata na tua prova, estuda logo ela. Te ajuda para tudo. Direito constitucional, cara, tudo que eu tenho direito vai derivar daí. Então, isso é a ideia. Você vai começar por aí, poucas matérias, para que você avance logo e consiga ter uma robustez no seu aprendizado, para que você comece a colocar outras matérias ali no seu ciclo. Ciclo de um aluno intermediário. Você já vai começar a incluir outras matérias de maior peso ou que demandem um estudo muito grande. Às vezes, é uma matéria pesada, difícil ali, e beleza, vou começar a botar logo, porque aí na reta final, ou que caem vários concursos, pô, beleza. É estratégico também você escolher quais essas matérias que você vai adicionar no seu ciclo, porque aí você vai começar a fazer um ciclo com mais matérias, sendo que as matérias que você já estudou, você vai diminuir a quantidade de horas, para poder abrir esse espaço e ir colocando novas matérias. Não dá para você simplesmente, ah, beleza, estudei direito constitucional, esquece, daqui a três meses vejo de novo. Calma, não é por aí. Você pode até um ciclo ou outro pular, mas na maioria das vezes você vai ter que estar estudando. Por fim, por fim, o aluno avançado. O aluno avançado praticamente tem todas as matérias do edital, porque ele já estudou tudo, praticamente tudo, já viu quase tudo, então ele vai começar a fazer revisão, questão, revisão, questão, revisão, questão, e massificar pontualmente os assuntos que ele precisa estudar naquela matéria. Algumas matérias podem até ser deixadas de lado em um ciclo, de onde, ah, vou deixar essa aqui, vou ficar duas, três semanas sem estudar, depois eu volto nela para poder manter e tal, mas o normal é que você veja continuamente as matérias para que você não perca o seu nível de aprendizado, porque uma vez conquistado um certo patamar de resultado, o maior desafio é manter, cara, manter demanda, um esforço contínuo de repetição em cima desses assuntos. Combinado? Então essa é a ideia, essa é a ideia do ciclo de estudo, você tem uma noção aí do que é um cronograma, da importância de um cronograma como um todo para a sua organização, mas o ciclo para você fazer o seu planejamento e ter sucesso na organização do seu estudo. Combinado? Um grande abraço, curte aí, comenta, manda crítica e sugestão para poder trazer mais conteúdo de qualidade para você e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!